E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo Vídeo de hoje, mais um dia de quarentena E aí o que a gente faz? Receita Se a gente fica em casa o dia todo, só tem isso pra fazer Então hoje vai uma receita, uma sobremesa Bem fácil de se fazer, é sério, fácil, muito fácil Sabe o fácil, é mais fácil que isso ainda Porque só levam dois ingredientes, gelatina e creme de leite É só isso, e leva na geladeira, não precisa de forno, ovo, batedeira, nada disso Então bora lá que eu vou ensinar a fazer esse negócio Mas antes, já deixa o seu like aí, na moral, me ajuda aí Bora tentar chegar aí a mil inscritos nesse ano, por favor, é muito importante a sua ajuda Divulga aí pra um amigo, pra alguma família, tio Se você estiver gostando desse vídeo Então, é uma receita de sobremesa, é bastante simples Leva dois ingredientes, e você pode fazer no domingo, ou numa tarde, no almoço Porque você tá lá sem fazer nada Então é bem rápido, não, rápido não Ao total ela leva mais ou menos as cinco horas pra ficar pronta Então, se for pra meio dia, você tem que fazer Mais oito horas, mais ou menos, sete horas da manhã Mas lá serve pra toda a família Até pra quem é diabético Olha, percebi isso aqui agora É só você comprar a gelatina diet Oxi, tá de boa, não leva ela de condensado, nada Ah, agora eu entendi Percebi mais um ponto positivo pra você deixar seu like aí Viu? Então bora lá, de verdade agora, para os ingredientes Sim, então é o seguinte Dois pacotes de gelatina, mais dois Mais dois cremes de leite Primeiro, a gente vai pegar esses dois pacotes E vamos dissolver na água quente Que já tá ali fervendo Esses dois pacotes Vai ser pra esses Dois Duas caixas de creme de leite Beleza? Mas primeiro, a gente faz esse Na água quente Leva pra geladeira E espera mais ou menos uma hora Ela, né, fica naquele ponto durinho e tudo mais E aí a gente vem fazer isso aqui Só um detalhe Agora são Onze e meia Eu tô fazendo esse negócio Ou seja, provavelmente só vai ficar pronta Amanhã de manhã Já tô aqui Com a água Tem aqui 500ml de água, né Que é como manda o fabricante Não vai água fria Vai só água quente nesse momento Então Eu vou abrir aqui Os dois pacotes Vou jogar E vou diluir a gelatina Tá os dois pacotes abertos aqui E aí agora É só jogar Quem acha cheiro de gelatina gostoso Deixa eu lá aqui E agora Diluir toda essa gelatina Agora A gente vai precisar De uma forma Dessa Se você tiver de plástico ou silicone Vai ser bem melhor Porque vai ficar mais fácil Na hora de tirar Mas essa aqui resolve também Então Uma forma dessa E aí você precisa Untar com óleo Aqui já tá com óleo E agora eu vou misturar Depois que você Unta com óleo Você vai pegar agora Aquela sua gelatina Que você diluiu E vai jogar aqui Meu Deus Cagão sem exceção Agora Essa gelatina A gente vai levar pra geladeira Ela vai ficar lá por uma hora Quando ela endurecer Eu volto aqui Pra fazer a segunda parte Lembrando A parte da gelatina Tem que ficar embaixo Porque a gente vai virar no prato E vai deixar ela em cima Entendeu? Eu vou lavar essa aqui na geladeira E depois Eu vou limpar essa aqui Miau pra esse gatinho Já são Já são Uma hora da manhã Tem quanto tempo Que o negócio tá lá na geladeira? Que isso Acho que deu mais de uma hora Porque passou o programa Aqui na Globo A gente ficou assistindo Outras horas Ó Já tá aqui Bem consistente E aí tu sabia que teve uma hora Que eu abri a geladeira E por um segundo Eu achei que tu tinha colocado Eu esqueci que tu tava fazendo esse negócio E por um segundo Eu achei que era água Na coisa Eu falei assim Porra Por que que eu coloco água aqui? Eu ia jogar fora Aí depois eu me liguei Que era gelatina Caralho, mano O que a gente vai fazer agora É o seguinte Agora a gente vai dissolver As duas caixas de creme de leite Na água Em 250ml Na água fervente E depois a gente vai jogar O creme de leite Sim A água que já tá no liquidificador Uma xícara De água quente A gente vai jogar agora Os dois pacotes No liquidificador Eu adoro ver esse desenho E logo em seguida A gente joga As duas caixas de creme de leite De leite E da vaca Da fazenda Brincadeira E agora A gente bate Por mais ou menos Um minuto Ou dois minutos Ave Maria Ó E aí O próximo passo Vai não ter descondensado não, hein? Não, não precisa não Não acredito Não precisa descondensado Não estraga a receita Eita porra E aqui A gente joga agora Tudo na forma Sim E esse aspecto Agora a gente leva pra geladeira Por pelo menos duas horas Ação agora 12h40 da manhã E tá na hora de tirar Da forma Cruza os dedos aí Pra esse negócio dar certo Cruza os dedos, Michelle Muito bem Eu tenho que soltar um pouco da Como será que tá bom? Eu acho que tá Tá, não tá? Se não tiver Deu merda Agora o grande momento, viu? Meu Deus Vira, virou Desceu Eita Ficou bonito Sensacional Que massa, véi Ficou bonito Ficou nível Ana Maria Braga Olha isso aqui, véi Agora é a hora de provar E ver se ficou bom Tu acha que ficou bom? Sim Filma aqui de perto Por favor, venha Filma aqui Tudo bem E esse furacão aí Olha, dá tudo mais feito Na hora de cortar Balança, balança, balança Treme, treme o bumbum Agora é a hora de provar, viu? A gelatina, ela tá bem consistente E o de baixo Parecendo um mousse Assim, não foi? É Véi, ficou muito gostoso É bem gostoso, véi Façam, galera A parte da gelatina Ela é um pouco azeidinha Não tem equilíbrio, né? É, e o creme de leite Ele dá uma equilibrada Tira esse azeido Aí fica meio azeidinho Meio doce, veja Muito gostoso Bem refrescantezinho E ela tem que falar Aquele contrastezinho, sabe? De, tipo Um ácidozinho E depois uma coisa Mais docinha E aí o sabor do morro De ficar ótimo Bem legal Duas horas Ficou bom, véi Rapidão Olha a terceira colherada Então pode fazer Sem medo Só gelatina E creme de leite Bate tudo E bota Véi, ficou muito top Então o vídeo foi esse Se você gostou Já deixa o like aí Me ajuda Viu? Manda pra um amigo Manda pra sua tia Pra sua mãe Faz em casa Amanhã e domingo Mas nessa quarentena aí, véi Pode fazer qualquer dia Viu? Mas se você gostou Já deixa o like Manda pra sua família Faz em casa E se fizer Me marca lá no Instagram Beleza? Então até o próximo vídeo Valeu E aí